Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu Ultimate Team por boleto ou cartão nacional? Na descrição tu encontra o link da FIFA Coin Zone A mais segura e mais rápida com o preço que é ó Não perde tempo, usa o cupom AFINCO Link tá na descrição Ai amorzinho, tá tão bom aqui com você aqui na mata Você viu? Eu pintei o meu cabelo, tava loiro e agora tá ruivo, ó fiquei bonita Tá que pariu, caralho velho, agora vai começar a liga velho, vai ser foda, vai ser fodido Amor, amor, não tá pensando em você em mim? Amor, desculpa, eu tô pensando muito no nosso Plymouth Vai começar agora os jogos pela divisão Eu tô muito apreensivo, eu não sei se a gente vai ganhar, se a gente vai perder, o que vai acontecer? Temos ainda um jogo contra o Nottingham Forest hoje pela Capital One Quem perder sai, nosso time é da quarta divisão Nottingham Forest é da segunda Eu tô muito com medo, tô muito com medo mesmo Ai amorzinho, não fica assim O nosso novo técnico, ele vai ganhar tudo Ele vai ganhar Hoje você vai ver, você vai ver, ele vai provar pra vocês Sim, eu também tô confiante nele Não sei se vai dar certo ou não O que ele botou em prática essa semana Tomara que ele consiga vencer E consiga a torcida pra ele Fala galera, aqui é o Luiz E hoje bem-vindos no nosso terceiro episódio Aqui na nossa série do modo carreira como treinador do Plymouth Hoje então, vamos começar a jogar pela quarta divisão Isso é muito foda Dê seu like já, se você não deu o seu é dois segundos Me ajuda muito E eu agradeço de coração a todo mundo que dá Antes mesmo de ver o vídeo Isso é sensacional Obrigado pela sua confiança que vocês me dão Tamo junto Como vocês sabem, vamos então disputar nosso primeiro jogo No nosso segundo Pela quarta divisão, pela Football League 2 Beleza? E também vamos enfrentar aqui Tipo, já de prima Norton Forest Pela Capital One Isso é sensacional E vai ser um jogo muito difícil Por isso que eu vou curtir Me reserva aqui Começar no nosso joguinho Aqui pela quarta divisão E vou curtir o titular contra o Norton Forest Vou arrumar meu time e já volto Não esqueça também galera De sempre olhar a descrição aqui do vídeo É lá onde tem o link E você tem que clicar pra comprar Cois da FIFA Cois One E o cupom AFINCO Pra ter 5% de desconto E se você não sabe como comprar Cara, tem um tutorial também ali embaixo Por que eu tenho que clicar no link, Luiz? É porque é pelo link Que os caras sabem que vocês compraram por mim Não vai pelo Google Nem nada do tipo, certo? Sempre vai pelo link aqui do canal Também na descrição Tem meu Twitter, Facebook Sempre quando sai vídeo Eu boto nas redes sociais Então é muito importante que você me siga lá Ou curta a página Ou me adicione no perfil do canal Ou entre no grupo Porque eu sempre boto Quando sai algum vídeo lá Alguma informação Que vocês precisam saber E se você não tá inscrito ainda Chegou agora Se inscreve aí O canal tem vários vídeos bacanas Aposto que você vai gostar do conteúdo E sempre bota Nos favoritos ali em cima Pra todo dia dar uma Entrada Aqui no meu canal Ver se não saiu nada novo Vai pro que o YouTube não bota no teu feed, né? Vamos então galera Passar os dias Pra ver o que Que nos espera Nessa Tão pacata vida Do Plymouth Na quarta divisão Olha aí O Mc Cormick Falou A decisão é sua Chefe Eu adoraria jogar Você sabe disso Mas se eu agravar a contusão Posso ter que ficar fora Por ainda mais tempo Então eu entendo Se você não quiser arriscar Com certeza Eu não vou arriscar Você vai ficar na reserva O Mc Cormick E quando você já estiver bem 100% bem Eu boto você Fique tranquilo O time que vai pra jogo É esse aqui galera Eu botei o time reserva Botei numa nova formação Sem dois atacantes E sim numa 4-5-1 Mais pra uma 4-2-3-1, né? Podem ver Temos dois volantões Três meia-armadores E um atacante só O Rage Que o Rage tem bastante fôlego E no segundo tempo Substituo ele Então não vai ter problemas Ele vai conseguir jogar Aí o próximo jogo Eu quero mostrar pra vocês Esse Ra Harvey, né? Que eu já mostrei Ele já upou Um de over Cara, ele tem tudo Pra ser um excelente Eu vi lá No só FIFA Que é um site, né? De análise, né? Cara, ele tem tudo Pra ser um dos melhores Jogadores do nosso time Ele é jovem Tem uma altura boa até E joga de MEI De MC De atacante O cara é foda, velho O cara é muito bom mesmo Com certeza Eu vou usar ele bastante Pra ele evoluir Certo? Eu vou então pro jogo Vamos lá Eu vou jogar Contra o Carlise Vamos ver se eu vou ganhar ou não E aí Obrigado. Obrigado. Sim, jogo de liga é melhor porque tem aí a entrada dos jogadores, tem toda aquela poutaria que rola. É uma delícia ver a torcida aí em peso para o primeiro jogo da temporada. Caramba, vamos ver se o Rage faz tanto gol quanto, né, nosso segundo episódio. Vamos lá, galera, vamos ver aí o que o time vai trazer para nós. Passei aqui, bora lá, é Plymouth contra o Carlisle, a gente vai ter que ganhar o primeiro jogo da temporada, temos que mostrar para que que nós estamos aqui, galera, para que que a Frinkus Belly está comandando esse time, beleza? Seja com o time reserva, seja com o time titular, bora lá. Que lançamento para o Rage, saiu o goleiro deles, entendeu, saiu mal, vai Harvey. Nossa, bateu mal, viu. Bateu mal, bateu mal. Eu mandei ali em cima. Meu Deus, ficou livre. Robinson, o Matheus travou o zagueiro na sobra. Joe Ronan, meu Deus. Que bolinha. Meu Deus, isso aí vai bater. O goleirão defendeu. Que isso? Bela bola do Rage, e o goleirão fez um milagre. Meu Deus. Que isso? Que isso? Olha a bola que foi emitida por Robson. Passou nos mesmos a nossa zaga inteira. Eu estou até bobo, velho. Não sei o que eu vou falar, não, mano. Uma metida, uma enfiada, não foi nem uma metida. Foi uma enfiada e bola sensacional por Robson. Quase fez o gol. A primeira goleira defendeu o goleirão. E a segunda deu na trave, cara. Porra. Estou ficando com medo, viu. Que bola para o Benton. Que o Benton vai entrando. Vai bater mascado. Não foi nada, juizão. Que bola. Bela troca de passes. Meu Deus, ficou no chão. Tocou para o Rage. Rage vai chutar forte. Deu o goleiro. Defendeu. Que isso? Então, hein, galera. Vou fazer umas substituições. Vou tirar o Rage e o Benton, né. Que são os titulares. Eu quero eles no jogo. Contra o Norton Forrest. Nottingham. Nottingham Forrest. Falei Nogaringham. Nottingham Forrest. Eu vou botar alguns atacantes aí. Botei também o nosso Alessandra aí. Muito bom, Alessandra. Vamos então tentar fazer um golzinho, né, cara. Para nós não sair no empate. Joguei em casa. Primeiro jogo da temporada. A gente tem que ganhar, velho. A gente tem que ganhar, velho. Tem que ganhar. E foi passando ali. Não foi nada. E acaba o jogo, galera. 0x0. Um jogo que eu ataquei bastante. E mesmo assim, a gente não conseguiu sair desse placar, cara. Eu não sei. No final ali. Não sei se eu vou deixar na edição. Mas eles estavam em retranca total. E pegavam a bola e davam um chutão para frente. Foi foda, viu. Eu tentei, eu tentei. Podem ver, de tanto que eu ataquei, galera. Nenhum jogador do meu foi com nota ruim. Só o Nurburne e o Benton. Mas de resto, todo mundo foi com uma nota boa. Porque eu tentei bastante. Ataquei bastante. Mesmo assim, não saímos do 0x0. Infelizmente. Vamos ter que, né, ir para casa. Voltar. A gente já está em casa. O que eu posso dizer? A gente vai ficar em casa sem nenhum ponto. Acho que é isso, né. Beleza, então, galera. Agora vamos jogar contra o Nortengan Forest. Nortengan Forest. É assim que a gente fala, né. Acho que eu estou falando certo. Vamos com o time titularzão mesmo. Infelizmente, o nosso goleirão, Mac Cormick, está um pouquinho machucado. Vamos lá. Nosso time está completão. Mellor de lateral direita, o Nelson e o Browning de zagueiros. Binnon de lateral esquerdo. Benton, Raid, Cox e Andrade no meio de campo. E Alessandra e Raid no ataque. Vamos lá, então, contra o Nortengan Forest. Vamos ganhar o primeiro jogo nessa primeira fase da Capital One. Olha aí, velho. O que o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro falaram do jogo. É isso aí mesmo. É mata-mata, tá, Capital One. Quem perdeu está fora. Não tem fora de casa. Não tem dentro de casa. Quem perdeu está fora. Vamos lá. Nortengan Forest tem um time muito melhor que o nosso. Com um orçamento muito maior. Mas mesmo assim, a gente vai mostrar para eles, galera. A gente vai mostrar para eles que mesmo um time da quarta divisão pode bater de frente. Vamos lá. É Plymouth contra Nortengan Forest. Vamos tentar, galera. E vamos conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Alessandra já vai pegar a primeira bola. Alessandra. Meu Deus, puxou. Não teve velocidade para ganhar do zagueiro. Meu Deus. Alessandra. Alessandra vai ser livre. Alessandra. Não faz isso, cara. Põe o copo na frente. Caraca, que virada de bola, mano. Que virada de bola. Aí para o Burke. O Burke vai tentar driblar. Só bateu ou é falta? Vou lá aqui. Quem vai tirar? Banton. Meu Deus. Pedras não bateu de fora da área. Não. Ô, Alessandra. Faz isso não, fi. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Não. O Alessandra saiu da bola. Ele voltou. Rage vai bater forte. Darlou. Alessandra vai tentando achar um espaço. Vai tocar aqui em cima para o Rage de novo. Vai virar o jogo lá para o Banton. Eu não tenho quatro estrelas. Driblou um. Opa, é falta. Não foi falta. Não foi nada, juizão. Meu Deus. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Nossa, Rage vai marcar. Gol do Rage. Que bela jogada. Olha o drible. Meu Deus. O zagueirão não viu. Não teve para dar luta, amém? 1 a 0. Plymouth em cima do Nottingham Forest. Meu Deus. Vai chegando aí o Nottingham Forest. Vai tocando a bola bem. Meu Deus. Vai achou lá em cima ali. Vai somar longa. Bateu somar longa para fora. Meu Deus. Que doimento na área. Não. Tira dali. Não. Tira. 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 Joranen. Boa defesa. Boa, Benton. Boa, Benton. Meu Deus. Ia driblando dois. Ia driblando dois. Que bola. Que bola. Que bola para o Benton. Meu Deus. Que drible. Meu Deus. Esse cara é muito bom. Quase queria fazer um pênalti. Quase. Vamos lá, Rage. Lá. Ali na cabeça. Na cabeça do quem? Ninguém. É a nossa bola. É a nossa, não. Meu Deus. Que bola lá para o Rage. Viu o Rage lá. Opa. Opa, Juizão. Cadê o vermelho? Quero ver vermelho. Quero ver vermelho, Juizão. Deu nada? Não deu nada. Tem 67 de falta. Vou ter que bater assim, galera. Vou ter que bater assim para ir para fora de qualquer jeito. Meu Deus. Não. Que mentira. Meu Deus. Que mentira, velho. Vamos lá, tira daí. Vela tirada. Agora sim. Agora sim. Alessandra para o Rage. Rage corre mais. Rage corre mais. Tem mais força. Não. O Lisha tem mais. Eu quero ver quanto que esse Lisha tem de... Tem de... Corre. E quanto que ele tem de força, cara. Eu quero muito ver. Meu Deus. Tira dali. Joranen. Tenta fazer a última jogada. Alessandra tirou. Toca ali. Meu Deus. Que bola. Tá livre. Tá livre, Rage. Para marcar o segundo, Rage. Para marcar o segundo, Rage. Gol do Rage. Para o Plymouth. Dois a zero. No finalzinho do jogo aos noventa. Nós que estão fortes tentando de tudo para fazer. O gol de empate. Quando não sabe marcar. E o Rage fica livre de novo. E o Rage fica livre de novo. Igual a outro gol. Tirando que ele teve que driblar o zagueiro no primeiro. Belo gol. 2 a 0. Agora tá ganho. A vaga é do Plymouth. Meu Deus. O Plymouth. O Plymouth vai vindo. Vai vindo. Vai vindo aí. Vai tentar tocar. Não conseguiu. E acabou. Plymouth. Passa para a próxima fase da Captain One. Em cima do time da segunda divisão. Do Nottingham Forest. Após uma vitória importante no segundo jogo. Sob o novo comando. O Plymouth. Vai voltar em campo. Tentando mostrar mais do mesmo. Não jogamos mal o nosso empate na estreia. Mas a melhora foi evidente na segunda partida. Temos espaço para evoluir. Ainda mais. E vamos precisar fazer isso para continuar. Somando bons resultados. Nosso próximo adversário. Deve ser o mais forte até aqui. Declarou a Frinkus Belé. E como eu declarei na minha entrevista aí para o jornal local. Acho que esse vai ser um dos jogos mais difíceis. Mas não o mais né. Nottingham Forest. Com certeza foi o mais difícil. E vai demorar um pouquinho. Para a gente encontrar um adversário tão forte quanto. Mas aí na quarta divisão. Eu acho que agora sim. A gente vai jogar galera. Contra o fucking Dag Red. Não sei se assim se fala. Estou meio que tentando inventar um nome aí para o cara. Eu não sei da maioria dos times da quarta divisão. Vamos enfrentar então eles aí. Pela segunda. Pelo segundo jogo aí. Da quarta divisão. Vou com o time em reserva de novo. O Red ele descansa muito rápido. E o Benton também. Então eu vou ir com os dois mesmo. Não tem problema. Os dois estão descansados já. E vamos lá para o jogo. Vamos ver como que vai ser a segunda partida pela quarta divisão aqui da Liga Inglesa. Amorzinho. Vai começar o jogo. Meu Deus do céu. Será que o Playmah vai ganhar hoje? Vai, vai. Hoje vai ganhar. Olha o sorcedor dando... Pegando autógrafo aí mano. Olha o Rage. Olha o Rage velho. Olha o Lady. Olha o Rage. Meu Deus do Tom. Meu Deus. Olha o Rage velho. Olha o Rage velho. Meu Deus. Beleza. E já ouvimos os comentários do Caio. Ele falou que vai ser empate. Eu não concordo nem um pouco. Acho que a gente tem chance de agora sim mostrar que a gente quer subir de divisão. E a gente vai então tentar aí ganhar desse time que eu ainda não sei como é que o nome é certo. É Dog Drag. Não sei como é. Danganhan. É assim que se fala? Não sei. Me bota aí. Me deixe nos comentários como é o nome do time deles. Cinco atrás. Meu Deus do céu. Eu quero nem ver velho. Vamos então lá galera. Vamos ganhar a Plymouth contra o Don Nguyen. Acho que o Zinzivala. Time reserva. A gente pode mostrar que joga tanto quanto o titular. Não foi assim no primeiro jogo. Mas a gente vai tentar mostrar aqui no segundo. A primeira jogadinha já com o Blizzard. Blizzard. Vai. Opa. Meu Deus. Meu Deus. Foi nada. Foi nada. Benton. Benton. Meu Deus. Benton. Vamos lá. Murphy está vindo com a bola. Bela bola lá para o lateral. Vai cruzar na área. Nossa. Jordan não pegou. Não pegou. Meu Deus. Meu Deus. Vai sobrar. Para o Ramsey. Bateu. O goleiro tirou. Já pegou. Meu Deus. Vai chutar. Conor. É volante. Aí eu vi que é volante mesmo. Beleza, galera. Vou botar aqui dois jogadores. O teu Alessandra e o Cox. No lugar do Harvey. E também do nosso volantão emprestado lá. O Conor lá. Vamos tentar pôr aí Alessandra. Para ver se ele faz alguma coisa no jogo. Faz algum gol. Sei lá. Porque está foda, viu? Nossa. E não foi falta isso, né? Beleza. Tranquilidade. Meu Deus. Que bola. Eu não tirei o Conor. Mas o Alessandra deixou o cara passar, né? Não tem corpo, né? Não tem corpo. Você é louco. Vai, Benton. Vai, Benton. Vai, Benton. Chuta forte. Gol do Benton. Belo gol ali. Recebeu do Rage. Foi indo, foi indo. Ninguém marcou. Bateu no cantinho esquerdo do goleiro. Que bola, cara. Que golaço. Meu Deus. Olha isso. Pelo amor de Deus. Eu não acredito que foi gol isso aí. Não acredito que isso aí foi gol, velho. Ah, velho. Ah, velho. Quando é pra fazer gol, é pra fazer gol, né, Fifa? Pode pôr no lendário. Se é pro Fifa querer fazer gol, ele faz, velho. Ele faz. E acabou aí o jogo. Um a um. Que lindo, né, cara? O jogo inteiro, 90 minutos, 0x0. Aí eu faço lá um gol sofrido. Driblei lá o cara. Pá, chutei no cantinho. Aí, aos 90, uma bola que bateu. Sobrou no ar de primeira. O cara bateu. Foi no cantinho. Passou pelo meio das pernas. O cara deu uma tesoura pra não deixar a bola passar. A bola passou pelo meio das pernas. E foi gol. Beleza, Fifa. Show de bola. O teu jogo é sensacional. Pela tabela aqui, podemos ver que estamos em 17º. Nos primeiros dois jogos, dois empates. Não perdemos ainda. Isso é bom. Mas mesmo assim, galera. Pelo amor de Deus, né? A gente podia ter ganhado o segundo jogo. Aqui pela divisão inglesa. A gente não ganhou porque deu muita má sorte. Porque o Fifa é o Fifa. Não tem importância. Na próxima episódio, a gente já pode passar e estar entre os primeiros. Vamos lá. É seguir em frente. E não se abalar. É isso aí. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vamos lá deixar os 400 likes que eu sempre peço. É muito bom ver que vocês querem ajudar a série. E uma coisa que vocês podem fazer é dando like, assistindo, comentando aqui embaixo. O que eu posso mudar, o que eu posso fazer. Mais dicas sobre qual é o uniforme do time para quando eu acabar a temporada. Ainda não acabou a temporada de compra e venda de jogador. Pá. Vai que eu vendo algum jogador, né? Vai que alguém quer comprar algum jogador meu que jogou bem agora no início. Me falem aí qual que vai ser os uniformes de cada jogador. Que depois que estiver pronto, eu mudo e fica show de bola. Certo? Se você gostou, like, se inscreve se não está inscrito. Aproveita e deixa aí no browser, no favorito, no caso, né? No teu browser predileto. E sempre entra no canal lá pelas 11 da manhã e às 5 e meia da tarde. Que sempre tem dois vídeos ou mais no canal. Quer comprar coins? Vai na FIFA COINZONE e o cupom AFINCO. E se você não sabe como compra, tem um link na descrição do vídeo. E também tem um link para vocês irem no site, beleza? Vá por esse link que é por este que os caras sabem que vocês estão comprando pela minha indicação. Me ajudou muito e eu agradeço. Certo? Twitter, Facebook, ali embaixo também. Comente, se inscreva, like, grande abraço do ex e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.